Oi! Oi! Coisa lá Águera! Oi! Oi! Boa manta! Boa manta! Oi! Oi! Coisa lá Águera! Oi! Oi! Amai da céu! Lche da céu! Oi! Oi! Tipo do Pimbo! Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. A gente vai ficar com a gente, não vai ficar com a gente. Se inscreva no canal, se inscrevam no canal e ativam no canal. Vai! 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 Isso é uma vez que a gente acompanha, vai! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL